A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabe onde ela está agora? Você conseguiu ver? Ela entrou bem aí. Eu estava ali e então ela veio desse lado para esse lado. Ela está no meu quarto. Tem uma luz nesse quarto? Não, não tem luz. Tudo bem, tem uma lanterna. Tá, e o tamanho era grande assim, talvez maior? Não, eu acho que era desse tamanho assim. Tá bom, tá certo. O fato de ser pequena não ajuda muito. Um filhote de mamba negra com 80 centímetros ou uma jovem naja cuspideira são tão mortais quanto um adulto da mesma espécie. As glândulas de veneno são totalmente desenvolvidas desde que nascem e o veneno em si é tão potente quanto o de uma serpente adulta. Mesmo com as glândulas relativamente pequenas, são capazes de injetar numa única picada veneno suficiente para matar um humano adulto. Vou pegar os óculos amarelos. Preciso dos óculos porque às vezes encontramos najas por aqui, najas cuspideiras. Suzy, está pronta? Só toma muito cuidado. Ah, é bem apertado aqui. Eu sei, é bem pequeno. Não estou gostando disso. Procurar uma cobra preta num quarto escuro não é nada fácil. Vou olhar debaixo da cama. Tá bom. Eu acho que eu vou subir na cama, tá, Simon? Deixa eu ver aqui embaixo, pera. Pode estar em qualquer lugar, então cuidado onde pisa. Não vi nada debaixo da cama, mas não quer dizer que não está aí. Se ela veio nessa direção, ela deve estar por aí, não é? Pode estar em qualquer lugar. Tem sacolas no canto, debaixo delas, olha. Pode estar em qualquer lugar. Deixa eu ver aqui. Tá, toma cuidado. Tá escondida em algum lugar, mas eu não tô vendo. Tudo bem. Não tô vendo nada. Vou ter que examinar aos pouquinhos, mas toma cuidado. Pode estar em cima dela. Simon, toma cuidado. Não sabemos onde ela tá, não sabemos. Não tem muita luz, não tem muito espaço, então toma cuidado, tá? A situação não é ideal. Ela pode estar escondida em qualquer lugar. Eu tô vendo cocô de rato nesse armário, então eu acho que... É. É. Por isso ela entrou. Tudo bem. Tem muito cocô de rato espalhado pelo chão. Os ratos entram pra comer os restos de comida que as pessoas deixam e eles acabam atraindo as cobras. Não tô vendo nada aí. Acho que tenho que ir pra esse canto. Eu acho que tá nesses sacos de lixo no canto. É. Ao longo dos anos capturando cobras, aprendi a confiar nos instintos. Olha, eu tô com uma impressão... Toma cuidado. Tô com a impressão de que um de nós vai ser picado. Eu não sei por quê, tá? É só um palpite. Tá bom. Então... Tudo bem. Tô achando que pode ser uma naja. E tenho um pressentimento de que alguma coisa vai dar errado, então... Ah, isso não é nada bom. Olha, eu não sei por quê, tá? Eu só acho que hoje pode ser um dia bem ruim. Ah, que ótimo. É. Eu não sei por quê. Eu só tô achando. Então, fica atenta. Eu certamente não quero ter que correr pro hospital hoje. Devo só pegar a dor? Deixa eu só tirar esse último saco aqui. Bom, não tá aqui mais. Isso não quer dizer que não tá dentro de um dos carros. É o que eu acho. Vai na luz esvaziar os sacos. Bom, deixa eu terminar de examinar tudo. Se eu não conseguir encontrar nada, a gente começa a tirar as coisas do quarto. Tem também esse revestimento lá. Pode entrar embaixo. Ah, achei. Não é uma cuspideira, é uma cobra de casa e é grande. Tudo bem. Se eu erguer, você pega? Pego. Vem pra cá. Tá bom. Pegou? Peguei. Quando uma possível serpente mortífera acaba sendo apenas uma constritora, é um grande alívio. Eu não sabia se ia sair vivo desse quarto hoje. Nesse jogo, a gente só tem uma chance de livrar a cara e acabei de usar a minha. Ainda tem muitas cobras peçonhentas na cidade e vamos encontrar alguma delas hoje. Tenho certeza disso. Levei um susto. Sem ressentimentos, então, né? Não, foi só uma impressão. Eu achei que ia acabar levando uma picada no dedo. Foi um alívio, porque uma naja aqui não seria divertida. Esse trabalho, obviamente, envolve perigos e riscos. Às vezes é preciso confiar nos instintos e se não tiver certeza, pare um pouco e pense no que está fazendo, porque essa pode ser a última vez. Eu nunca vi o Simon demonstrar medo ou insegurança. Aquilo foi preocupante. Eu ainda não tinha visto esse lado dele e quando ele falou aquilo, eu fiquei assustada. Por sorte, era só uma cobra de casa marrom. Podia ser uma naja ou uma mamba e se eu fosse pego de surpresa, certamente seria picado. Toda captura como essa é uma história de sucesso para nós. Mas vamos ver se o dono da casa sabe a diferença entre uma cobra inofensiva e uma cobra letal. Vamos sair? Oi, olha ela aqui. Pegamos? É inofensiva. A cobra de casa marrom é uma das serpentes inofensivas mais comuns por aqui e muitas vezes são animais de estimação. Essa pequena cobra não tem glândulas de veneno. Em vez disso, ela se enrola na presa e a aperta até que fique inconsciente ou morta para em seguida encolhê-la por inteiro. Então não tem perigo? Não, não tem perigo não. Vem ver. É uma cobra de casa marrom. Não é perigosa. Ela não mata humanos? Não, não faz nada. Não, ela não faz mal nenhum. Só come ratos. É uma boa cobra. Ah, então essa cobra estava aí há alguns dias? Talvez ela estivesse por aí. Olha, tinha bastante ratos na minha casa e de repente eles sumiram. Mas não é legal? É. É uma coisa boa. Eu prefiro ter cobras do que ratos na minha casa. É o que ela faz. Vem cá. Eu sou alérgico. Não, não, não. Quer tocar nela? É, não. Pode tocar. É, pode vir tocar. É, vem tocar. Ela não machuca. Toca devagar. Faz carinho. Não aperta. Assim. Nosso objetivo é manter as cobras vivas. Então se passarmos alguns minutos ensinando sobre a cobra, no futuro ele não vai acabar matando o animal e assim vamos ajudar as pessoas, o ambiente e a vida selvagem. Ah, não faz nada. Ela é boazinha. Ela é macia. Bem macia. Deixa eu ver. Olha isso. É a primeira vez que toca numa cobra? É a primeira vez que toca. É a primeira vez que eu toco numa cobra. É incrível ver alguém tocando numa cobra pela primeira vez, especialmente as pessoas mais velhas. Incrível que durante toda a vida não tenham visto ou tocado numa cobra. É maravilhoso ver essa mudança. Alguém que odeia uma cobra e de repente começa a rir e a brincar achando ótimo. Eu espero que com isso possamos salvar a vida de outras cobras. Até que ela é bonitinha. É, vou tirar uma foto. Ah, isso é bom. Se você tiver uma foto no celular, você vai poder... Pode identificá-la. É, guarda a foto. Aí no futuro, se aparecer uma cobra igual, vai saber. É. E se não tiver certeza, telefone. Nunca pegue uma cobra se não tiver certeza, tá? Só pra garantir. Com certeza eu vou ligar. Tenho seu telefone. Legal. Então, obrigada. Obrigada. Obrigada por não matá-la. Tchau. Obrigada. Tchau, até. Obrigado, tchau. Primeira captura bem-sucedida do dia. Uma cobra de casa marrom pra ser solta na mata. Mas isso vai ter que esperar. Tem uma mamba verde no jardim de um hotel e cassino. É uma cobra muito perigosa. E se não for retirada de lá, as consequências podem ser fatais. Estão vendo aqueles dois galhos ali no meio? Não, não. Esse daqui? Está aqui. Está. Está daquele lado agora. Do outro lado. Onde está? Na primeira árvore. Está aqui. Está vendo? É, estou vendo. Mamba verde. Cadê ela? Cuidado, ela pode cair. Está bem ali. Uma mamba verde no jardim de um hotel não é uma coisa legal, porque alguém pode deixar uma janela aberta ou passar por ela por acaso. É uma cobra potencialmente letal. Essa cobra verde tem uma picada fatal com um veneno neurotóxico de ação muito rápida. A picada causa inchaço, tontura e dificuldade de respirar em questão de minutos. Insuficiência respiratória. Se não houver tratamento, leva a paralisia e faz o coração parar. Parada cardíaca. A mamba estava muito alto numa árvore e não tínhamos como subir. Então a questão era como trazer a cobra para baixo. Tira a mochila e fica preparada. Você vai pegá-la. Cadê? Cadê? Eu não estou vendo. Só fica pronta se ela cair. Tá bom, pode deixar. Ela está bem no alto. Quero que venha para baixo. Vamos ver se vem para cá. Não tenho como subir para pegar. Vou balançar. E aí eu fiquei lá em barco, balançando aquela árvore para ver se a cobra caía de algum jeito. Mas ela não caía. Parecia que ela estava com o rabo enrolado em uma das folhas da palmeira. E aí eu fiquei lá, balançando forte. Vamos lá, cai daí que pegamos você. Não tenho onde eu me apoiar para subir. Esse é o problema. Ah, ela vai ter que descer. Na mesma hora o Simon deu uma de macaco e começou a sacudir a árvore tentando derrubar a cobra. Mas a mamba não colaborou. Ela decidiu ficar no alto da árvore, o que é bem compreensível. Se tem alguém como o Simon sacudindo lá embaixo, ela não vai querer descer. A mamba verde é uma serpente arbórea que se alimenta de pequenos pássaros, ovos de pássaros ou de roedores. Embora seja menor que a prima, a mamba negra é uma cobra muito forte. É capaz de resistir a ventos fortes e chuvas torrenciais. É quase impossível derrubá-la de uma árvore. Ela se enrolou muito bem, então... Eu tô aqui, eu tô pronta. Opa, tá quase. Su, fica pronta se ela cair. Tô aqui, tô aqui. Tá na ponta da folha. Pronta. Tá descendo um pouco mais. Se soltar a cauda, ela cai. Mas você vai ter que pegar. Eu sei. Não quero que vá pro telhado. Se for pro telhado, não consigo mais pegar. Dá pra subir no telhado pra gente pegar de lá? Dá, sim. Ah, legal. Simon, dá pra subir. Tenta ir o mais rápido possível, porque ela tá enrolada ali. Eu sei, eu tô indo. Corre. Vou ficar quieto por um tempo, eu só vou ficar de olho. Tem que ir mais alto, eu tenho que chegar ali pra pegar por cima. Chegou? Não, eu tô tentando. Tá. O cara disse que eu não posso. Eu posso subir ali? Como é que eu chego lá? Ele me levou pro telhado, mas era outro telhado. E isso não ajudou muito. Eu perguntei se dava pra chegar no telhado acima da cobra e ele disse lá, você não pode subir. A cobra não quer mesmo descer. E não podemos deixá-la aqui. Ela é letal. Então, qual é a melhor opção pra vocês? Vocês têm uma escada? Uma escada grande. Se vocês não trouxerem a escada, a gente vai ficar aqui o dia todo e a gente precisa pegar essa cobra. Pode pedir uma escada pra manutenção? Não, não temos. Podemos cortar a árvore? Não, não podem cortar. Não podem. Não, tá. Então temos um problema. Eles não tinham nada. Não tinham escada, não tinham uma vara comprida, não me deixaram cortar a árvore. Então ficamos meio sem saída, com todos querendo saber como pegar a cobra. Tem que tirar essa cobra daí. Simon, olha isso. O quê? Hã? Ah, o microfone. Vai lá. O que temos aí? Até onde alcança? Um pouco mais? Olha só. Ele vai salvar o dia. É, talvez ela suba no seu microfone. Ou pelo menos ela vai sair de lá. O sonoplasta teve uma boa ideia. E aí, ele estendeu todo o microfone. Ainda estava um pouco curto, não estava alcançando. Dá pra entrevistar a cobra daqui. É? Pergunta como ela está. Ela está feliz? Está tudo bem lá em cima com ela? Você quer uma cadeira pra subir? Prontinho. Prontinho. Você bate nela e eu vou ficar aqui com o pegador. Isso. Su, fica atenta. Se ele acertar, pra não cair em ninguém. Não estou alcançando. Ainda não deu. Ele pegou uma cadeira, subiu nela. Mas ainda ficou faltando, sei lá, um metro, meio metro, alguma coisa assim. E a Mamba Verde ficou só olhando pra gente e pensando... Ai, otários, vou ficar aqui. Ela sabia o que estava acontecendo. Aonde ela vai agora? Está indo pra lá. Talvez ela desça. Cuidado pra não cair na sua cabeça. Eu não estou vendo. É. Se ela for pra essa daqui, vai ser ótimo. Pois é, mas aonde ela foi? Ai, eu não estou conseguindo enxergar. No fim, o microfone chegou perto dela e a Mamba acabou recuando. Ela não gostou, parece um bicho peludo. Podia ser um predador chegando perto e aí ela resolveu descer. Lá vai ela. Balança a árvore, sul. Qual delas? Cadê, cadê? Alistro, rápido. Pega pelo meio. Pega pelo meio, cuidado. Tá bom, espera. Ótimo, aqui no meio, firme. Põe outro mais pra cima. Tá bom. Mais pra cima, fica esperta, não deixa fugir. Não, não, pera, pera, pera. O que você quer que eu faça? Vou soltar aqui. O que quer que eu faça? Você quer... Tá confortável bastante pra... Tá, eu tô aqui. Cuidado, 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 isso. Espera. Tá, tá, tudo bem. Não, ainda não consegui soltar. Espera, espera. Tá, espera aí. Devagar, devagar. Deixa ela parar um pouco. Agora, isso. Tá certo, eu vou soltar. Segura, cuidado. Tá, pode soltar agora. Legal. Deu trabalho. Ah, muito bem, Ken. Muito bom. Ela tá bem, não machucou, bom. Deixa eu ver. Opa, olha só, olha só, quem enfiar as presas em mim. Ah, tudo bem. Muito bom. Tem uma marquinha ali. Ah, legal. Você foi muito bem. Parabéns, amor. É, nosso sonoplasta marcou um ponto. Não sei como a gente tiraria a cobra da árvore sem o pessoal da filmagem. A cobra só desceu quando ela viu o microfone porque ficou com medo. Aí aproveitei a chance e ela caiu. Não fosse por isso, ela ia ficar lá o dia todo. Não tava afim de descer. O sonoplasta ajudou muito. Fez um bom trabalho. Ele devia vir com a gente mais vezes. Uma mamba verde. Que pena, cara. Ah, fantástica. Segura a cabeça dela pra baixo. Fica aí. Agora põe tudo pra dentro. Não é muito grande. Viu o veneno saindo ali, viu só? Viu o que eu digo? Soltou no último segundo. Empurra bem aí. Tá bom. Pode deixar. Olha o veneno saindo. Vai apertando. Cuidado. Vai enrolando. Vai. Cuidado, tá vendo? Saindo pelo saco. Saindo pelo saco, é. Não é tão ruim porque libera parte do veneno caso eu faça uma besteira. Não tô segurando firme. Vou soltar. Tá. Tá tudo bem. Um, dois... Oh, espera, espera. Tá, eu vou pegar a pinça, espera. Não, não precisa. Um, dois, três. Tá muito nervosa. Cuidado. A situação ainda é tensa. É claro que quem tá vendo isso de fora acha que já acabou. Já teve gente que me perguntou, escuta, eu posso tocar na cobre? Eu falei, o quê? Não vai fazer isso. Ela pica através do saco. Só que eles não sabem. Acham que é seguro quando tá no saco, mas não é o caso. Toma cuidado pra carregar. É, eu sei. A caixa tá lá no carro. Bom, a mamba verde tá no chão. Não quero passar por dentro do hotel, claro, por questões de segurança. A cobra só fica segura quando estiver na caixa de plástico. O ideal é manter uma distância, cerca de um metro do saco, se puder. Só por caso dela tentar picar. Cuidado. Põe os pés pra dentro e deixa a tampa fechada. Tá, legal. Legal. A cidade de Durban tem um típico clima subtropical. É quente e úmido. Um ambiente ideal pra serpentes, algumas das mais perigosas do mundo. Mas quando a frente fria chega, a temperatura cai e a serpente se escondem. Mesmo assim, os chamados continuam. Alô? Um asilo de idosos? Tá bom, entendi. Uma mamba negra. Tá. E de que tamanho ela é? É hoje? Estamos indo agora, tá? Valeu, Barry. Até mais. Se cuida. Tchau. Amor, vamos nessa. Tá, vamos. Mamba negra. Vamos. Vamos. Olha, não quero te assustar, mas... É bom tomar muito cuidado. Essas cobras são muito perigosas. Então, vê se fica esperta. Recebemos um chamado de uma possível mamba negra. Só tem uma diferença dessa vez. É num asilo de idosos. Não podemos deixar uma cobra solta no terreno de um asilo. Imagine só o caos se essa cobra entra. A mamba negra é a cobra mais temida da África, chegando a ter 4 metros e 30 de comprimento. Essa serpente é muito agressiva e veloz e tem um veneno neurotóxico e cardiotóxico letal. Uma picada dessa cobra causa uma parada respiratória em questão de minutos. E se a vítima não for socorrida, terá uma parada cardíaca em meia hora. Oi, você é o Barry? Sim. Sou o Simon, prazer. Prazer em se conhecer. Oi, e aí, tudo bem? Olá, muito prazer. E aí, o que aconteceu? Bom, vimos uma mamba aqui. Tá. Ela veio beber água no lago dos gansos. Entendi, tá, eu tô vendo. Aí, ela viu os funcionários, deu a volta e desceu de novo. Fugiu rapidinho. Então, ela tá nesse mato aí atrás. Tem arbustos, folhas, os ratos, essas coisas. Ratos? Você chegou a ver ratos? Vi. Tá bom, por isso ela tá aqui. E ela é grande? Essa é a grossura do meu braço. Ah, tá legal. Tá, tudo bem, tudo bem. Olha só, eu tô vendo ali que você põe comida pros passarinhos. Os ratos vêm comer o que os gansos comem. É verdade. E por isso as cobras vêm atrás deles. Tem um pequeno ecossistema funcionando aí. Tá bom, vamos dar uma olhada. Acho que a gente não vai achar a cobra hoje. O clima tá muito frio e fechado e as serpentes não são burras. Não vão ficar embaixo de chuva quando podem se abrigar. Ela pode estar debaixo de um tronco ou num buraco, por isso eu tô vendo onde ela poderia estar. Dando uma examinada nos arredores. Esse é o território ideal pra uma mamba. Quero dar uma olhada lá em cima. É onde ela foi vista, não é? Então... E tem um grande buraco embaixo, tá vendo? Ah, é, eu estou. Viu? Tem uma laje. Espera. E ali é o esconderijo perfeito. Aposto que ela fica ali embaixo. Mambas negras geralmente ficam em buracos ou em vãos nas pedras dentro de seu território de caça pra se abrigar do calor ou do frio. Se forem seguras, essas tocas também são usadas como um lugar aquecido pra botar os ovos. Se a mamba se sentir ameaçada dentro de sua toca, ela pode dar o bote pra se defender. Eu vou até ali e dar uma olhada. Não é um lugar fácil de chegar. Aposto que você mora aí dentro. É tudo oco. Ah, isso daí não é cocô de cobra, é? É, você pode... Opa. Ah, é bem fundo. É bem fundo. Tá certo. Não dá pra enfiar nada aí. Mesmo que esteja aí, não dá pra ver nada. E não pode pôr o braço aí, não dá pra fazer a curva. Só dá pra alcançar aqui. Espera, vou erguer essa pedra. Eu não tô vendo. É sempre perigoso fazer isso. É, ela vai sair com tudo. É, isso aí. Ela sai com tudo e pega o seu rosto. E aí é o seu fim se isso acontecer. O Simon tava cutucando o buraco onde ele achou que a mamba poderia estar. E eu até concordei com ele. Parecia um ótimo lugar pra ela se esconder. Acontece que ele foi com tudo. Ele pegou o gancho e cutucou logo de cara. E eu tava achando que se ele batesse na cobra, ela ia sair com tudo do buraco, sem nenhum controle. Podíamos tanto levar uma picada como ela poderia passar pela gente. Teve alguns casos em que... É, eu quase me borrei com a cobra saindo com tudo do buraco. Se aquela coisa passa por entre as suas pernas, você leva um baita de um susto, entendeu? Ela sai voando dali muito, muito rápido mesmo. Por isso, sempre que você lida com uma mamba negra, precisa estar muito atento e lembrar do que essa cobra pode fazer. Não consigo ir mais fundo que isso, é o máximo. Eu acho que ela tá aí dentro. Como é que a gente vai pegar? A cobra tem a vantagem. Bom, temos duas opções aqui. Estamos ocupados demais pra ficar aqui esperando ela sair. Ela não vai sair num dia como esse. Precisamos de uma armadilha. Eu não tenho armadilha. O Neville tem uma armadilha, eu acho. Oi, Neville. Como vai? É o Simon. Tem uma armadilha sobrando pra emprestar? Ótimo. Legal, tá? Tá, legal. Valeu, obrigado. Tchau. Prontinho. Consegui, vamos. E aí, ele vem pra cá? Ele já tá vindo. E aí, tudo bem? Oi, tudo bem. Oi, como vai? Oi, Suzy, como é que tá? Tudo bem, obrigado por vir. É, a gente não tem tempo pra ficar esperando uma coisa que pode nem aparecer. Eu acho que eu sei onde ela tá, tá logo ali embaixo. Tem um buraco ali, é o lugar ideal. É assim que o frio passar, isso vai funcionar muito bem. É, sem dúvida. A armadilha tem duas pontas. Numa delas ficam os ratos que a gente coloca. Tem uma grade na ponta, eles não podem sair, ela fica fechada. E a outra ponta é por onde a cobra entra. Tem uma portinha com uma mola. A cobra entra porque sente o cheiro dos ratos lá dentro e vai rastejando pelo cano. Quando a cauda passa pela abertura, a portinha fecha. E ela não consegue sair. E a cobra não consegue chegar até os ratos, então os ratos ficam seguros e a cobra fica presa. Vamos voltar amanhã quando estiver mais quente. Tenho a impressão que essa armadilha está no lugar perfeito pra capturar essa mamba. Prontinho. Perfeito, valeu, né, viu? Certo. Ah, obrigada. Até mais, gente. Até mais, gente. Alô? Desculpa, como é? Uma cobra. Piton? Como sabe o que é Piton? Ela é grossa como a sua perna? Tá bom, você tá vendo a cobra ou ela foi pra outro lugar? Onde ela está? Tá, tudo bem. Onde você está? Em Nyanda? De que lado? Do lado de Hillcrest? Tá bom. Tem uma grande Piton. É em Nyanda Dam. Não se preocupa. Não se preocupa. Tá, muito bem. Eu tô indo pra aí agora, tá? Tá, eu ligo se eu não encontrar o caminho, mas eu conheço bem Hillcrest. Tô indo agora. Não machuca a cobra. Fica de olho nela pra gente saber onde ela está, tá legal? Bom, fica 40 minutos de onde a gente está. Tem uma pequena confusão aqui. Ele acha que é uma Piton, mas ele não foi muito claro. Então, perguntei se ela era grande e ele disse que ela era grande. Perguntei se era grossa como uma perna e ele disse que era. Então, mandei ele ficar de olho que a gente ia até lá pra dar uma olhada nessa cobra. Mas, infelizmente, vai juntar um monte de gente. É o que costuma acontecer e sempre tem alguém que quer bancar o herói. Então, falei que ele não deve fazer nada do tipo. Espero chegar lá, pegar a cobra e levá-la embora. Se olhar por aí, tem muitas cabras. Grandes e pequenas. É um alimento em potencial para as Pitons. A Piton africana é muito grande. A segunda maior serpente da África atrás da Piton das rochas africanas. Embora seja uma cobra não-personhenta, é uma caçadora furtiva, equipada com sensores de calor, dentes muito afiados e a capacidade de se enrolar em torno de presas muito grandes e apertá-las até que morram sufocadas. É assim? Combinei um encontro aqui. Ele disse em frente à loja. Vamos ver. Simon, mas não tem ninguém aqui. Alô, é o homem das cobras? Oi. Oi. Estamos na loja. Onde? Ela já foi embora. Sumiu. Quer me mostrar onde o senhor a viu pra ver se eu consigo encontrar a cobra? Olha, eu acho que não vai... Não vai conseguir achar. Pode deixar. Acabei de dirigir uma hora pra vir ajudar e agora me diz pra desistir? É o que acontece. Não, 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 não. Porque ela foi embora. Já foi, já foi. Quer que eu vá até aí olhar só pra ter certeza? Não, 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 não. Não precisa. Não quer. Tá bom, pode deixar. Obrigado. Viu? Tchau. Viu o que eu falei? Por isso não atendo chamados tão longe. Perdemos uma hora. Acho que ele matou a Python e não quer que a gente vá até lá. Olha, no caso de uma Python, eu atendo o chamado e tento salvá-la onde estiver. Não se vê isso todo dia. Não queria ir atrás dele porque podia ver uma Python morta e eu ia ficar chateado. Mesmo assim, decidi tentar encontrar o cara. Esse distrito só tem duas lojas. Vamos ver a outra. Talvez esteja falando a verdade. A cobra foi embora, mas pareceu muito estranho. Tem alguma coisa errada. Eu vou dar uma olhada aqui de qualquer jeito. A gente vai acabar apanhando. Eu sei, não é a situação ideal. Vou trocar umas palavrinhas. Vem comigo. Alô? Viram uma cobra? Alô? Não? Tá. Estava ali. Foi embora? Não está mais. Sumiu? Se foi. A situação era muito estranha. Estava parecendo mesmo que eles não queriam que víssemos a cobra. Tem alguma coisa errada aqui. Não estou gostando nada disso. Ela está aqui embaixo. Está aí embaixo? Não vai levar. Por que não? Não precisa levar. Quer a cobra? É, eu quero. Quer para quê? Quero ficar com ela. Por quê? Qual o motivo? São meus ancestrais. É a minha crença. O sujeito acredita que os antepassados dele vieram fazer uma visita a ele na forma de uma serpente. É bem confuso e meio esquisito. Eu não gosto nada disso. Como é a cobra? Está aqui. Deixa eu ver. Está ali? Dá para ver? Está aí embaixo. É, é uma píton. Não podemos deixar aqui. Se a deixarmos aqui, ela pode se tornar um risco para si mesma e para a comunidade. Essa píton pode ser perigosa para as crianças pequenas. Entende? Vê suas galinhas ali? Ela vai comê-las, por isso está aqui. Tudo bem. Tudo bem. Pelas galinhas, tudo bem. É, mas ela come as galinhas. Tudo bem. Mas também podia comer uma criança pequena. Não, não. Não tem criança pequena aqui. Tem sim. Tem sim. Tem um monte. Não. Olha só. A gente pode pegar a cobra e levar para um lugar onde não tem gente. Porque é uma grande píton. Eu estou vendo como ela é grande. Temos uma píton que deve ter uns três ou quatro metros. É realmente uma cobra grande. É forte o bastante para pegar uma criança sem problemas. Até um adulto pode enrolar no pescoço. Vocês não têm nenhum medo dessa cobra? Não querem que ela seja levada embora? É isso? Porque, obviamente, é um animal perigoso para crianças pequenas como ele. Se a cobra o pegar, ela o mata. Ela vai se enrolar nele e aí ele vai morrer. Por isso, eu quero levá-la embora, para ninguém correr perigo. Mas você quer ficar com ela. É pelo valor dela? É pelo dinheiro? Não, não, não. Não vou vender. Tá bom, tá bom. É o que eu estou dizendo. Acredito que são meus ancestrais. Então, ninguém vai matar, nem levar a cobra e ponto final. Tá bom, porque podemos levar... Eu posso assinar qualquer documento. Qualquer documento dizendo que se alguém for morto ou picado pela cobra, eu serei o verdadeiro responsável. Tudo bem. Então, ninguém vai levar. Ninguém vai matar. Ela fica. Vai ficar. Escuta, foi você que me ligou? Foi você que me ligou hoje cedo, foi? Ah, tá. Foi. Você queria se livrar da cobra. Aquela hora. Agora, mudei de ideia. Tá bom, isso é bem estranho. Tá bom. A cobra estava ali embaixo, estava bem à vontade. Eu não queria deixar ela ali, eu queria remover a cobra, mas ele insistia que queria ficar com a cobra. Ela se tornou uma coisa especial pra ele, assim, de repente. Olha, se ela pegar a minha cabra, ou se pegar as minhas aves, as galinhas, tudo bem, ela tem que viver. Tudo bem, mas e se ela pegar uma criança? Essa é a nossa preocupação. Uma criança pode se machucar. É por isso que eu estou dizendo, eu vou cuidar das crianças, pra elas não... Não virem aqui. Tá bom, tudo bem. Bom, essa não é a situação ideal. O cara que me chamou agora quer ficar com a Píton, tá nas terras dele, é uma questão bem delicada, e sem autorização dele, eu não posso levar a Píton. Ele insiste que a quer aqui. Dizem que não vão machucá-la ou matá-la, então eu vou ter que deixar a cobra com ele. E se eu insistir em levar, eu posso pôr em risco nossa segurança aqui, então não vale a pena. Eu acho que vamos ter que ir embora e deixar a Píton aqui. Fica de olho nas crianças. Cuidando as crianças pequenas, tá? É. Tá bom, gente. Obrigada. Tá bom, até mais. Obrigada, tchau, tchau. Eu bem que queria pôr as mãos ali e puxar a cobra, mas eu podia começar uma briga e somos a minoria. Então é isso. Foi, foi duro pra nós, mas espero que a cobra fique bem. No fim das contas, o que importa é que se a cobra sair de lá e ficar bem, sem problemas. Não fiquei satisfeito, mas vou ter que aceitar. Isso faz parte do negócio. Segundo dia e vamos checar a armadilha pra mamba negra no asilo de idosos. Bom dia, pois não? Oi, viemos ver a armadilha pra cobra. Tem uma cobra aí. Tem uma cobra aí? Eu acho que é bom tomar cuidado aqui. Quero os outros óculos. Quero óculos diferentes. Tem uma cobra aí, mas eu acho que é uma naja. Vou usar óculos melhores porque esse óculos aqui tem aberturas. Tem uma cobra aí dentro da armadilha. E à primeira vista parece uma moçambicana. Mas, não vi nenhum rato. Estavam na armadilha. Tem alguma coisa errada. Então, vou dar uma outra olhada. Assim é melhor. Agora eu consigo ver direito. É. É uma naja moçambicana, sem dúvida. Uma grande moçambicana aqui. A naja cuspideira moçambicana é uma das serpentes mais perigosas que existem. Quando se sente ameaçada e não consegue fugir, ela cospe seu veneno com precisão nos olhos do agressor a uma distância de até dois metros. Quando o veneno atinge os olhos, causa uma forte sensação de queimação, dando à cobra tempo para escapar. Se for inspirado, o veneno corrói o tecido dos pulmões, podendo causar a morte. É uma grande moçambicana e ela sabe que eu estou aqui. Bela cor, pelo que eu posso ver. Tem um lindo tom alaranjado com a faixa preta atravessando. Minha nossa, ela comeu todos os ratos. Não vejo nenhum rato. Os ratos sumiram do outro lado da armadilha. E, pelo jeito, tem uma naja cuspideira moçambicana muito gorda aqui, olhando diretamente para a minha cara. Os ratos conseguiram atravessar do outro lado de algum jeito e virar um almoço. Não tem nenhum rato ali. Não era para isso acontecer? Não, não era. Eu fiquei triste quando ele disse que não tinha nenhum rato. Esse não era o objetivo. A armadilha devia ser segura para os ratos atraírem a cobra, mas neste caso, ficou claro que não deu certo. E os ratos foram comidos. Bom, não é o que estávamos caçando, mas é uma cobra perigosa. Isso é bom, pegamos. Vai ser uma a menos. Está muito alerta. Sabe que está acontecendo alguma coisa. Então, ela vai cuspir na gente, com certeza. Ah, vai ser divertido tirar ela daí. É, vai ser divertido. Só lembre que não pode tirar os óculos. Se você erguer os óculos, ela só vai precisar mirar bem na direção da sua cabeça e aí o veneno vai pegar nos seus olhos. Tem algum corte em você? Não, acho que não. Eu não tenho. Ai, eu odeio essa parte. Tudo bem, vamos fazer isso logo. Só toma cuidado, é uma cobra muito perigosa. Atenção. Tá, legal. Vou tirar os tijolos. Os dois lados estão seguros? Estão sim. Aquele lado está erguido, não está? Como é que é? Droga! Que droga? O que foi isso? Ai, eu levei um choque. Ah, caramba, me deu um susto. Mas esse lado está levantado. Caramba, achei que a cobra tinha pegado você. Ou que a mamba negra tinha voltado. Você está bem? Eu estou. Isso é forte, né? Ai, vamos lá, está pronto. Tá, para de rir, não tem graça. De repente eu senti uma dor forte na mão e aí eu percebi que eu tinha colocado a minha mão na cerca elétrica. De repente eu ouvi a Suzy gritar, ah, e aí eu me borrei todo, se você quer saber. Cuidado com a cerca elétrica, dói pra caramba. É, são uns 400 watts, né? Sei lá. Foi, mas estou bem. Ai, tudo bem. Vamos. Estou me aquecendo. Tudo bem, vamos pegar. Tá bom, vamos lá. Ah, vou puxar aqui. Espera, eu vou desmontar. Agora? É, é, vem nessa ponta. Pronta? Eu estou. Vamos lá. Tudo bem. Vou inclinar. Tá. Pega no meio. Não deixa ela ir para o mato. Ai, essa coisa é uma porcaria, está grudando tudo. Lá vai. A cabeça, a cabeça está saindo. Tá bom, pegou? Peguei. Está firme? Segura. Os ratos estão aí, está vendo? Eu estou. Eu estou segurando bem embaixo, isso é um problema. Tá, tudo bem. Ela quer voltar para o tubo. Vou tirar o tubo, só quero passar pela barriga dela. Ah, eu estou segurando. Tá legal, tudo bem. Tá legal, não se mexe? Aham. Ela vai começar a cuspir. É. Espera, deixa eu segurar melhor. Deixa eu subir um pouco, eu estou na ponta da cauda. Tá bom. Vamos lá. Tá. Ah, desgraçada. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Ai, não consegui segurar direito, vou pegar. Tá bom, eu vou soltar, posso? Não, pera, 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 segura aí. Não peguei muito bem, dei uma folga que não devia. Conseguiu? Tá, peguei, peguei. Posso soltar? Viu só? Nossa. Tá legal, eu vou soltar. É, pode soltar agora. Tá, peguei. Cuspi umas duas vezes, parou agora. Não quero estressá-la demais, espero que os ratos fiquem aí dentro. Ela já comeu os ratos, seria um desperdício se vomitasse a comida. Dá pra ver o cocô de rato aqui. O cheiro dos ratos. Sabe o que vamos fazer? Por tudo isso de volta no tubo. Ah, tá bom, vamos pôs de volta. Os ratos foram burros de se espremer pelas grades e entrarem na... Na zona da morte, digamos assim. Não foi nada bom pros ratos. Dá pra ver aqui. É, eles estão aí. Ai, que horrível. Eu sei que ela tem que comer, mas... É. Não foi planejado. Um, dois... Dois. Três. É. Ai, que pena. Três ratos. Ex-ratos. Eu tô preocupada com você aí. Eu tô bem. Cuidado com o dedão, tá bem perto da presa. Eu sei. Não peguei do jeito ideal, mas... Não. Ah! Ela é rápida. Olha a glândula do veneno. É grande. Pode ver, vou pôr o dedo atrás dela com muito cuidado. É onde armazena o veneno, logo atrás do olho. Quase na região da bochecha, se quiser chamar assim. Tá cheia de veneno e... Ele não acaba. Ela cospe várias vezes e com muita precisão. A visão dela não é muito boa, mas um movimento brusco ou uma sombra basta pra provocar reação e ela lança a cabeça dela levemente pra frente e os músculos, eles contraem e liberam o veneno, que sai pelas presas dela. E a presa fica bem aqui. Talvez ela vá... Ei! Ah, viu só? Cuspe duplo. Uma pistola dupla disparando. É loucura. Basicamente, ela faz tudo bem rápido. Deu pra ver a velocidade do cuspe. É uma cobra incrível. É, eu vi. Ela provavelmente cospe... Opa, cuidado, é, peguei você. Oh, viu só? Pegou o cinegrafista. Limpe a lente, por favor. Não inspire isso quando for limpar. Vamos ensacar essa coisa e tirá-la daqui. Lá vai. Cuidado com os olhos, pessoal. Ela pode cuspir o veneno quando eu trocar de mãos. Não tô conseguindo segurar muito firme hoje. E eu seguro a cabeça pra baixo. Ela pode soltar o veneno quando eu for por isso em cima dela. Muito bem. Tudo bem? Tá. Pode colocar a cobra pra dentro. E aí podemos ir embora daqui. Tá começando a se agitar agora. Pronta, vamos lá. Posso soltar a cobra. Já deu? Tá. Sai de perto. Pernas, braços e pés. Pronto. Um, dois, três. Muito bem. Pronto. Vamos guardar você. A armadilha funcionou, só não era a cobra que queríamos. Não temos nenhum rato com a gente. Vou só pôr de volta o cocô dos ratos e as coisas que estavam lá dentro. Pode ser que ainda tenha odor suficiente pra mamba ou pra outra cobra entrar. Se não der certo, vamos ter que tentar outra coisa. Mas pensamos nisso depois. Satisfeito? Estou ótimo, vamos. Legal. Vamos. Obrigada. As narjas cuspideiras costumamos soltar no mesmo dia ou o quanto antes. E só soltamos quando a cobra tá forte e saudável pra voltar pra natureza. Vou pegar aqui. Soltar as cobras é a melhor parte do nosso trabalho, mas mesmo assim é preciso ter cuidado. É uma serpente perigosa e muita coisa pode dar errado. Só quero ter certeza como ela tá. Sei que não tem problema, mas... Ah, tudo bem. Nada aí? Não, quer fazer? Quero. Vamos soltar aqui. A soltura é a melhor parte do trabalho. Nós estamos cumprindo o nosso objetivo, que é levar o animal do meio de humanos pra um ambiente natural. Está ficando difícil achar o ambiente adequado, mas essa é a melhor parte do nosso trabalho. Ver a cobra indo embora pra não ter mais contato com os humanos e viver a sua vida. E vamos... Põe os óculos, óculos, protege os olhos. Vamos acordá-la. Cuidado. É, tá indo embora. Lá vai ela. Tá subindo, tá subindo. Olha que beleza, uma cobra perfeitamente saudável. Pode tirar os óculos, já foi embora. Fantástico. Olha só, vai subindo. E é isso aí. Tchau. Vamos, traz o saco. O dia já tinha terminado. Estávamos voltando pra casa e recebemos um chamado. Alguém tinha sido atingido nos olhos e foi parar no hospital. Então sabíamos que era uma naja cuspideira. Tudo bem. Você tá bem? Já vejo você num instante. Vou te dizer o que fazer, porque já aconteceu comigo muitas vezes. É como jogar em ácido nos seus olhos, com pedra, areia, sei lá, irrita a retina, o globo ocular, o olho fica vermelho, incomoda demais e pode durar horas. Então, onde é? Tá, onde é? Tá na gaiola aqui, aí dentro, no buraco. Nessa aqui? Tá por aqui, não tira os óculos. Está vendo essa caixa dupla? Consegui ver, eu tô vendo a pele. Já tô vendo, tô vendo a pele. Ah, deixa eu entrar aí. Vou pegar a cobra. Tem um filhote aí, filhote de pombo. Eu já vi a cobra, consegue ver? Dá pra ver esses camas. Olha, tá na outra caixa, dá pra ver a pele daqui. É, eu tô vendo, é. Eu vou ter que puxar daí, porque tá numa caixa dentro da caixa. É uma cobra difícil de pegar, porque consegue cuspir de qualquer ângulo. Não precisa se erguer na posição típica das najas. Ela fica deitada e só ergue a cabeça. Eu vou... Su? Eu tô aqui. Parece que tá comendo um pombo. Pega a pinça entre as minhas pernas. Tá bom. Pega. Leva pra fora. Leva a pinça ou a cobra? Leva pra fora. Não, 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 não. Só a pinça. Ela comeu meus filhotes? Tira a pinça do caminho. A pinça, é isso. Cuidado, eu tô saindo. Pra trás. Vou sair, não vou fazer isso aqui, porque não tem muito espaço. Cuidado com os olhos. Se alguém tiver algum corte, cuidado. Vou vir pra cá. Saiam da frente. Quem não tiver óculos, fique longe. Cuidado. Tá, agora me dá a pinça. Vou pôr aqui. Vou pegar agora. Toma. Tudo bem, tudo bem, tranquilo. Ah, não sei. Ela pode ter comido alguma coisa. Está faltando um dos filhotes. Está faltando um filhote? Foi o que ela pegou. Por isso que ela veio aqui atrás disso. É, seu filhote infelizmente está aqui. Está vendo esse volume? A cobra sabia que tinha pombos ali. Ela sente o cheiro, percebe onde estão. Era a refeição prontinha pra comer. Parecia um jantar de Natal pra ela. E então, ela estava fazendo um belo banquete, até que chegamos e atiramos de lá. Seus olhos estão bem? É, estou um pouco melhor agora. Tá, quando ela te acertou, não entrou nada na sua boca, né? Não, não, não. Ótimo, porque se inalar... Se você começar a passar mal, olha só, vai direto pro hospital, tá? Porque se inalar o veneno, ele vai pros seus pulmões e aí... Olha, não é nada bom. Seus olhos estão bem vermelhos. É, é mesmo. O melhor a fazer é descansar, tomar umas cervejas, relaxar... É, é uma boa ideia. É, ajuda mesmo deixar as preocupações de lado. Muito bem, vamos levar essa cobra antes que ela acerte a outra pessoa. Vamos lá? Assim. Minha mulher morre de medo de cobra. Vou segurar assim. Cuidado com os olhos, pessoal. Sabem como são essas coisas. Põe pra cima. Pode pôr a cobra pra dentro, Suzy? Obrigado. Põe ela inteira aí, eu não vou soltar. Um, dois, três. Ainda bem que conseguiram pegar. Por enquanto, ela vai pra casa, porque acabou de jantar. Vamos deixar digerir a comida e depois a levamos de volta pra natureza. Obrigada. Tchau, obrigado. Dever cumprido.